Explique-me o que é que aconteceu. Ou seja, eu discordo do que ela está a dizer. Quando ela disse bem, vinha carregada. Eu estava sentado ao pé da Gorete e da Manuela e ela não disse sim, precisava de ajuda. Pedes ajuda, não é, Cris? Sim. Oh, Cris, acho que temos de conversar os dois. Fique bem claro, eles ouviram lá em cima também. Eu vinha com os barros agarrados, certo? Eu perguntei se tu querias ajuda. Ficaste a olhar para mim e nem sequer me respondeu. Eu disse sim. Não, pergunte a todos. Por que faz isso? Desculpa-me, não respondeste. E não tenho mais nada para falar contigo. E o que eu tenho para dizer em relação à Cris, a língua que ela fala é que os animais não é comigo, porque ela não se entende comigo. A Cris também me levanta a voz. E em relação às mantas, ela não tem que entrar dentro do quarto a dizer que aquilo não pode lá estar e apodera-se de uma manta mais pequena para ela usar o fruto só dela, unicamente. Isso é isso que eu tenho para dizer. E reforçar, que ela levanta-me a voz também. E mandou-me para a Plutão. Se me permite o reparo, até para contextualizar o que o Tiago Rodrigues tanto fala, eu mandei o para Plutão, que é o planeta da transformação, que é uma forma simpática de dizer olha, vai viajar e desapareça um pouco do meu raio. Tirou-me do sério, passei-me mesmo, teve essa capacidade e mandei o para Plutão apenas. Quanto à manta, não concordo, porque não foi assim que aconteceu. Esses seus verdões vão ficar assim, em cima desse jogador? Olha, deixa-te aí, se você entrar, há pessoas que ir lá de escorí, fica aqui o que quiser, quer quem não quiser, mas não sei o que quiser. Olha, está aqui o lado do povo. Eu agora estava a brincar com uma sida. Não, não, não. Olha, vou chamar ela de cara e até alguém. Olha, está. Está bem? Estava a brincar. Não está a brincar nada. Deste como Cris, as coisas ali em cima. Estás a ver como estás a brincar. E eu disse que a minha pessoa esteve por aí. Vem a contar para o universo. Não vamos por aí. E não falo mais. Olha, não vais ouvir mais enquanto tu estives aqui no web. Não vais ouvir mais. Esses edredões são vossos? O que é que vão fazer esses edredões? Na hora me levanto para ir arranjar uma solução para os edredões. Surge uma manta e eu pego... Agora, é, ti, tu precisas desta manta, vais usá-la? Ai, não, então dá cá. E ao dar cá, ele se interferiu e nem sequer me perguntou, Cris, o que é que vais fazer com essa manta? Porque essa manta não era para mim. Poderia ser para mim. Poderia perguntar a alguns colegas do tipo, alguém precisa de uma manta, como poderia colocar na sala para uso comum. Houve um pré-julgamento e levou isso para um ponto do tipo, nem sequer menciono-nos mais o meu nome. Não falamos mais por aqui. Seguro que quiser falar, viu a forma como ela se levantou da mesa a dizer que ali ela é que mandava e que ia tirar daquilo ali para fora. Eu não disse isso, Tiago. Só um bocadinho, só um bocadinho, por favor. E quando ela vem para fora com dois edredões e uma manta, disse, ah, eu uso. Só perguntou agora. E mesmo assim não sei se perguntar. Não, não foi essas as palavras. Não, mas eu, André, eu não tenho mais nada a ver. Só para terminar. Diga, termine. Ela disse que eu fiz exaltar e ela a mim não me fez exaltar. Ela está-se a fazer aqui de coitadinha como sempre se faz. Antes disso, também teve ofensas por parte da postura e por parte das palavras comigo e eu cheguei nesse ponto mesmo que já era o meu limite. E quero aqui reforçar que desde o meu primeiro dia e também do meu regresso, sempre tive uma postura de melhorar a minha postura com os meus colegas e aprender. Tu em duas semanas não mudaste. Não mudaste. Cada vez estás pior. Pronto. Obrigada por partilhares a tua opinião. Dá-lhe. Para mim, isso é construção de uma narrativa para me mandar daqui para fora sem qualquer empatia.